Começou a guerra Tem pálvora no ar Tem mortos, feridos, caídos no chão Crianças chorando procuram um irmão E vão esquecer De tudo outra vez Cristo aqui veio pra salvar o mundo Foi crucificado, sabemos de tudo Cristo aqui veio pra salvar o mundo Cristo foi crucificado, sabemos de tudo E vão esquecer De tudo outra vez É o nosso mundo São nossas raízes Milhões mais milhões gastados em armas Crianças nas ruas que não tem um lar Filhinhos jogados no mundo está cheio Crianças que nunca tiveram um seio E vão esquecer De tudo outra vez Sou negro e um dia fui acorrentado Pisado por todos e escravizado Sou negro e um dia fui acorrentado Negro Pisado por todos e escravizado E vão esquecer E vão esquecer De tudo outra vez É o nosso mundo São nossas raízes É o nosso mundo São nossas raízes É o nosso mundo 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 É o nosso mundo